Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que estava sendo bastante aguardada aqui pelo mercado, os seus números referentes ao segundo trimestre do ano de 2024. Trata-se de uma empresa do setor de serviços, a UIS com participações, corretagens e seguros, S.A. E a UIS, que já passou aqui pelo canal, já retratamos anteriormente, vamos atualizar as suas informações com base nos últimos números apresentados pela companhia, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos e quem solicitou a atualização da UIS foi o meu amigo William Deves Grande. William, William parceiraço aqui do canal, sempre está conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu apoio de sempre aí, William. Também Augusto Rostirola, que também mandou a sugestão da UIS. Augusto, um forte abraço para você também, agradeço imensamente a participação. E ele, Juan Barruquelo. Ô Juan, que bom ter você conosco. É muito bom poder lhe atender também. Muito obrigado também por estar junto conosco nessa caminhada. O Raul Moura Teixeira, também grande. Raul, valeu, muito obrigado. Um grande abraço para você aí, Raul. E ele agradece imensamente a participação e a sugestão. E a Ana Carolina Novaes, ô Ana. Também uma honra ter você conosco, Ana. Seja sempre bem-vinda e um prazer poder atender a todos vocês. Espero corresponder às expectativas de todos vocês. Caso também queira outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe e manda sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Lembrando que os conhecimentos também estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, nos nossos cursos de análise e balanço para investimentos e também no curso de valuation. Todos lá na plataforma Hotmart, com custo muito baixinho, de uma forma rápida, simples e descomplicada. Você pode aprender análise e balanço e também sobre valuation. Caso queira também um atendimento personalizado presencial, também é muito simples. Basta entrar aqui, ó, nesse WhatsApp e manda lá a sua mensagem e a gente vai ver de que maneira que pode lhe atender, analisando aí as empresas nas quais você está investindo para poder sempre fazer investimentos com consciência e saber onde que estamos colocando o nosso recurso. Já que ganhar dinheiro é complicado, então também nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. Mas, antes de apresentar aqui os números da UIS, vamos naturalmente só retratar aqui um pouquinho para você entender o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, como que é a história que tem por trás dela. E toda essa história, ela começa em 1973 através da FENAI, que é uma empresa que foi constituída, a FENAI Corretora, que era formada pela Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal. Então, essa associação, ela montou uma empresa, a FENAI, e aí ela ia fazer a intermediação da venda de seguros para a própria Caixa. Então, é a Associação dos Funcionários da Caixa fazendo a gestão da corretagem de seguros através da Caixa Econômica. Nesse processo todo, a empresa naturalmente começa a crescer, tanto que no ano de 2010, para poder atuar em outros mercados também, troca o seu nome para ser par corretora. E aí, ao ser par corretora, mantém aí no seu controle a FENAI, só que na sequência começa a ter a entrada de outros investidores, como a Box Participações, a Caixa Seguros também passou a fazer parte do controle societário da empresa, e daí na sequência tem a GP investimentos, acabou tendo participação. E quando esses fundos investimentos acabam entrando, são justamente para preparar a empresa para um IPO. IPO esse que ocorreu no ano de 2015. Ao ter esse IPO, na sequência o controle da empresa acabou ficando com a FENAI, a FENAI tem lá uma participação significativa, a Caixa Seguridade e também a CNP, que são os controladores da empresa. E o restante das ações aí estão disponíveis no mercado. Bom, nesse processo do IPO, no ano de 2017, troca novamente o nome da empresa, e aí passa a ser WIS, Soluções e Corretagem. E tinha até então, o único cliente para quem ele prestava serviço era a Caixa Econômica. Só que daí, quando já estava chegando próximo ao encerramento ali, de uma espécie de concessão para fazer essa prestação de serviço para a Caixa, a empresa já começou a se preparar para viver sem a Caixa Econômica. Por quê? Ao encerrar o contrato de operação com a Caixa Econômica, a empresa praticamente ia desaparecer, porque toda a atividade da empresa era voltada para fazer seguros para a Caixa Econômica. E aí, na sequência, então eles começam a se preparar para viver sem a Caixa Econômica. Nessa preparação, começaram a fazer parcerias com diversos bancos para fazer a corretagem de seguros para esses bancos, como é o caso do BMG, o BRB lá de Brasília, o Banco Inter, a Paraná Seguros, e aí, na sequência, vai expandindo também essa atuação para outros ramos de atividade, como, por exemplo, uma plataforma também financeira voltada para prestar serviços financeiros na área de consórcios, de capitalização. E, na sequência, a empresa vai ampliando ainda mais a sua atuação e comprando, inclusive, uma empresa chamada Promotiva. E o que a Promotiva fazia? A gestão dos correspondentes bancários do Banco do Brasil. Então, quando você tem os correspondentes bancários, que é como se fosse uma agência do Banco do Brasil, só que não é a do Banco do Brasil, é apenas presta serviço para o Banco do Brasil, a gestão é feita pela Promotiva. E aí, a UIS também compra essa Promotiva para fazer esse tipo de trabalho. Então, hoje, atuando tanto na parte de corretora de seguros, tanto é que a gente vai vendo aí na tela, que ela passa a ser sócia, a UIS passa a ser sócia de diversas empresas ligadas sempre em parcerias com o BMG, com o Paraná Banco, com o Banco Inter, com o BRB e aí, na sequência, também as outras empresas nessa parte de gestão financeira e também na parte de gestão de agências correspondentes do Banco do Brasil. Bom, para entender hoje como está a UIS, sem a caixa econômica, porque hoje todo o serviço dela está voltado para esses outros bancos ali, mas para entendermos, estamos trazendo para vocês os balanços de 2020, 2021, 2022, 2023 e o segundo trimestre de 2024. E através dos números vamos entender o que é a UIS, com participações e corretagens de seguros S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da UIS, com participações e corretagens de seguro S.A. Trazendo para vocês, como eu disse, toda uma base histórica. Por que essa base histórica? Porque é através dela que nós conseguimos entender de onde a empresa está vindo e para onde a empresa está indo. Então, quando nós analisamos 30 de junho de 2024, a análise necessita de uma comparação para justamente verificar se a empresa melhorou, se ela piorou, se ela aumentou ou se ela diminuiu. Então, para isso, nós precisamos ter uma comparação. Quando nós comparamos com apenas mais um exercício, a comparação fica muito limitada. Ela nos gera uma visão bastante, muitas vezes, até bastante distorcida. Quando nós ampliamos a base de comparação, a gente consegue ter uma ideia melhor de todo o conjunto de como que tudo isso aqui vem acontecendo. Razão pela qual nós sempre trazemos aqui uma base histórica um pouco mais alongada, justamente para termos essa visão melhor a respeito da empresa. Lá no ano de 2020, a UIS era uma empresa de R$ 957 milhões. E desse valor aqui, uma grande parte está no intangível. O que é intangível? Bens e natureza incorpora, porém, com valor econômico. E aqui existe o quê? Toda a parte de software, a marca e os ágios nas diversas aquisições e parcerias que a empresa veio fazendo e vem fazendo ao longo do tempo. Então, ela acaba sendo o valor mais significativo no patrimônio da empresa. Já nessa parte de cima, nós temos o quê? O ativo circulante, capital de dinheiro, que são os recursos que movimentam a empresa, que fazem com que a empresa gere suas receitas e, consequentemente, os seus resultados. E esse capital de dinheiro, lá em 2020, R$ 354 milhões, o equivalente a 37,1% de todo o ativo da empresa. Nesse ano, a UIS tinha, em caixa, R$ 256 milhões e, quantos a receber, R$ 65 milhões. Por ser uma empresa prestadora de serviço, não há figura de estoque. Nós temos aqui, sim, outros créditos que, geralmente, são tributos a recuperar. Destaque também, por ser uma empresa que acaba trabalhando como se fosse uma holding de diversas empresas nas quais ela foi se associando, como a gente viu há pouco. Então, aparece aqui a figura dos investimentos. Já no ano de 2021, a UIS pula para R$ 2,173 milhões, o tamanho da empresa. E aí, nós temos aqui as parcerias que ela veio fazendo com o BMG, com o Paraná Banco, com o BRB e tudo mais, criando empresas em parcerias com esses bancos. E eu acho, nessas aquisições que ela veio fazendo, aparece aqui 65% da empresa. É um intangível. É algo que não existe, risicamente, porém, tem valor econômico. E o capital de dinheiro fecha agora com R$ 522 milhões. Nesse ano, a UIS possui, em caixa, R$ 452 milhões e R$ 45 milhões em contos a receber. Já no ano de 2022, ela vai para R$ 2,302 milhões. E aí, nós temos aqui uma pequena queda no capital de dinheiro que fecha com R$ 493 milhões, diminui o volume de dinheiro em caixa para R$ 283 milhões, em contrapartida, um aumento no contos a receber, fechando com R$ 123 milhões. E a ONU, que é o crescimento da empresa, aqui no intangível. Já no ano de 2023, a empresa agora é de R$ 2,543 milhões. E aí, nós temos uma retomada aqui do capital de dinheiro, indo novamente lá acima de R$ 500 milhões, R$ 573 milhões, R$ 296 milhões em caixa, R$ 127 milhões em contos a receber. Seis meses depois, agora em junho de 2024, a empresa é de R$ 2,532 milhões, praticamente estável em relação ao que ela era em dezembro. Mantendo aqui no capital de dinheiro, o volume superior a R$ 500 milhões, R$ 533 milhões, R$ 276 milhões em caixa, R$ 150 milhões em contos a receber. Então, vejam que ela sai de R$ 957 milhões para R$ 2,532 milhões. E há muitos investimentos aqui nessa ampliação, na busca de novas parcerias para poder gerar sua receita. Naturalmente, quando você olha todos esses valores aqui, a pergunta é de onde vem todo esse dinheiro aqui. E o dinheiro vem de dois caminhos. Capital próprio, R$ 297 milhões. E capital de terceiros, R$ 659 milhões. Portanto, lá em 2020, 68,9% do que a empresa tinha era proveniente de capital de terceiros, principalmente aqui no longo prazo. E temos também recursos aqui no curto prazo, só que no curto prazo são valores que ela tem que pagar para salários, tributos a pagar. E aí aqui também as aquisições que ela vem fazendo. Já no ano de 2021, além de ter aqui um aumento no capital, que agora faz com que o PL pule para R$ 808 milhões, 37,2%, temos também o aumento do endividamento, que vai para R$ 1,364 bilhão. Apesar desse crescimento, de dobrar nominalmente o valor da dívida, o peso dela acabou ficando menor. Por quê? Dentro de um patrimônio de R$ 2,173 bilhão, a dívida corresponde a 62,8%. No ano de 2022, a dívida sobe mais um pouquinho, R$ 1,397 bilhão, porém o peso dela é menor. 60,7%. No ano seguinte, a dívida cai aqui um pouquinho para R$ 1,388 bilhão, e o peso dela passa a ser agora 54,6%. E fecha agora junho com R$ 1,284 bilhão de dívida, com um peso de 50,7%. Então, o que nós observamos aqui? Que ao longo de todo esse período, o endividamento, o peso da dívida da empresa, vem no processo de queda 68,9%, 62%, 60%, 54,6%, 50,7%. Os resultados produzidos pela empresa, que são retratados, aqui é a receita líquida de vendas, R$ 803 milhões, e aí sobra um lucro líquido lá em 2020 de R$ 199 milhões. Então, de todo o faturamento produzido pela empresa, a UD-803, ela ainda teve um lucro líquido de R$ 199 milhões, com uma margem de 24,9%. Em 2021, o faturamento sobe um pouquinho, R$ 816 milhões, e o lucro também vai para R$ 205 milhões, com uma margem de 25,2%. No ano de 2022, o faturamento vai para R$ 948 milhões, e o lucro, R$ 213 milhões, 22.000% em margem. Chega em 2023, o faturamento ultrapassa R$ 1,721 bilhão, e o lucro, R$ 235 milhões, com uma margem de 21%. E agora, nesses seis primeiros meses do ano, R$ 599 milhões em faturamento, nos dando uma projeção de um faturamento próximo de R$ 1,2 bilhão, e um lucro de R$ 136 milhões, nos dando também uma projeção de um lucro anual de R$ 270 milhões, com 22,8% de margem. Então, reparem que a empresa, ao longo de todo esse período, sempre trabalhando com lucro, e a margem de lucro, sempre acima dos 20%. Margem essa que daqui a pouquinho a gente vai ver em gráfico também. Olhando de perto a situação financeira da UIS, nesses gráficos que eu trago para vocês, a começar ali pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com R$ 0,68, cai para R$ 0,44, cai para R$ 0,40, sobe para R$ 0,45 e agora já atinge R$ 0,51. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no curto, no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 0,51. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Porém, como grande parte da dívida é de longo prazo, analisamos o gráfico ao lado, liquidez corrente. Queria sair com R$ 0,88, cai para R$ 0,69, sobe para R$ 1, recua para R$ 0,96 e agora já chega ali a R$ 0,98. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, ela tem R$ 0,98. Você estava mostrando que é uma empresa que não trabalha com uma folga financeira, é uma empresa que trabalha com caixa extremamente ajustado. Já o endividamento nesse quadro aqui, temos o tamanho e o comportamento da dívida e você veja que é uma escadinha que vai descendo. Então, a dívida da empresa que saiu com R$ 68,9, diminuiu para R$ 62,8, para R$ 60,7, cai para R$ 54,6 e agora esse ano fecha até junho com R$ 50,7%. De tudo que a UIS tem no seu patrimônio, ela deve R$ 50,70%. Nesse outro quadro aqui temos a margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do PL. O primeiro gráfico ali, margem líquida, que é o que nós vimos há pouco ali na DREA. O que é essa margem líquida? De tudo aquilo que ela gera de receita, ela vai pagar os custos do serviço prestado, vai pagar as despesas operacionais, vai pagar resultado financeiro, vai pagar impostos e sobra líquido e limpo para a empresa 24,85%. Lá em 2020, 25,2%. Em 2021, 22,5% em 2022, 21% em 2023 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 22,80%. Já o segundo gráfico do meio ali é a rentabilidade do ativo. O que é a rentabilidade do ativo? Rentabilidade é lucro. Ativo é todo o investimento feito dentro da empresa. Portanto, o lucro em relação a tudo aquilo que foi investido, ele representou lá em 2020 20,8%. A rentabilidade é essa que cai para 9,5%, recua mais um pouquinho para 9,2% e permanece ali entre 9,2% e 9,3% no ano de 2023. Já a rentabilidade do PL e PL é quem? Sócios, acionistas. Então, a rentabilidade é o lucro gerado para os acionistas, que lá em 2020 67%, em 2021 25,5%, em 2022 23,6% e em 2023 20,41%. Então, ao ter as ações da empresa através dos lucros gerados, os acionistas tiveram ganho de 20,41%. Nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da UIS vale patrimonialmente R$ 2,87. Patrimonialmente. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 6,20 no dia da gravação desse vídeo. Então, vejam que o valor de comercialização dela é bem superior ao seu valor patrimonial. O que nos indica que é uma empresa que é vendida com ágio de 116%. Da onde que é esse 116%? De uma medição chamada preço por valor patrimonial, PVP, que deu R$ 2,16. E o que é esse R$ 2,16? O que vale 1 é vendido por R$ 2,16, portanto um ágio de 116%. Lucro para ação nos últimos 12 meses R$ 0,61, o que gera uma rentabilidade para os acionistas de 9,84%. Qual é a diferença da rentabilidade da ação para a rentabilidade do PL? A rentabilidade do PL é para quem já está na empresa. Rentabilidade da ação é para quem quer entrar na empresa. E ao entrar na empresa, você vai entrar comprando a ação a R$ 6,20. Em se manter dos lucros que a empresa gera de R$ 0,61 por ação, vai gerar um ganho para o acionista de 9,84%. Dividendos por ação R$ 0,24, que está previsto para pagamento de dividendos nesse ano de 2024, o que representa um yield, o retorno de caixa de 4%. Relação preço barra lucro R$ 10,16, quer dizer, um pouquinho mais de 10 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 47,12% das ações. Circulo livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores? A FENAI, Caixa de Seguridade e a CNP. Tag along 100%. Se a UIS for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui extraído do Google, vamos observar como que vem se comportando as ações da UIS ao longo desses últimos cinco anos. Lá em 2019, a ação era cotada a R$ 11,50. Ainda em 2019, ela ultrapassa os R$ 15,00, vem a pandemia, logo no começo do gráfico, você já vê aquela queda. Aí ela vem ali para R$ 7,60 e passa ali para algumas oscilações, sobe ali para R$ 11,00 ainda em 2020 e começa o processo de queda. E entra em 2021, lá embaixo, R$ 6,26. Aí durante esse ano de 2021, veja a montanha que se forma ali, o valor da ação ela dispara, chegando a bater em R$ 17,00, só que na sequência ela já cai e volta ali para R$ 7,00, R$ 8,00 e fica trafegando nesse intervalo durante todo o ano de 2022. Ao entrar em 2023, a ação viveu o seu pior momento, quando ela chegou ali a bater, olha só, a R$ 5,07, isso lá em outubro de 2023. E desde em dólar, ela recupera um pouquinho na faixa de R$ 7,00, cai novamente ali no começo de 2024, agora já praticamente em março, abril, maio ali de 2024, abaixo de R$ 6,00 e agora vem trafegando ali na faixa de R$ 6,20. Por aqui você vê quando que as ações tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da UIS Soluções e Corretagens de Seguros, S.E.A. Está então mais uma empresa analisada, mais uma empresa que estava sendo bastante aguardada, está aí, então devidamente analisada e agora você já sabe o que é o UIS também, ou qual que é a atividade dela, uma empresa que teve que se reinventar no meio do caminho, abrir novas oportunidades, novos rumos para a sua trajetória, já que vivia apenas de uma empresa que era a Caixa Econômica e hoje a empresa diversifica toda a sua linha de atuação e aí consequentemente ela reencontra o seu caminho de crescimento. E aí trazendo para vocês os números. E esses números servem para quê? Justamente para você tomar suas decisões na hora de fazer investimentos em empresas. O primeiro passo é conhecer a empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai e na sequência também nós temos que entender o que os números querem nos contar. Por quê? Para investir, qual que é o objetivo? Construir patrimônio. Para construir patrimônio, somente se é onde a gente faz o investimento, também ocorre um crescimento e esse crescimento ocorre através do lucro. Portanto, o nosso patrimônio para crescer tem que ser aplicado a empresas que sejam lucrativas. E aí naturalmente que nós temos que ter cuidado ali com a questão de riscos envolvidos na operação como excesso de endividamento ou falta de capital de giro que pode sufocar uma empresa e aí consequentemente inviabilizar a operação da empresa e na sequência a gente perder o investimento feito dentro dessa empresa. E aí por fim, naturalmente que são os indicadores fundamentalistas que vão nos mostrar se essa empresa está cara ou se está barata em um determinado momento e até para a gente poder fazer comparação com outras empresas sempre buscando o melhor investimento. E ao fazer o melhor investimento de forma segura, de forma consciente, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno, é só assim que nós vamos construir o nosso patrimônio. E patrimônio esse que serve para quê? Para lá em um determinado momento da sua vida, você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!